Música Eu e o meu companheiro não tem atrapalho, ele puxa a palma da grã de chacoalho, me diga que já é isso, nós aguentos o gás, e no sapo de água nós aguentos o gás. Música Hoje se despede fazendo versinho, as moças suspiam fazendo carinho, mas dava uma rosa na casa do brudinho, e daí vai despedindo no braço do brudinho. Música Música